Fala aí gente, tudo bem com vocês? Mãos e amigos, tudo tranquilo? Sentei numa caixa aqui, tipo assim, coloquei a cadeira, depois deixei uma caixa aqui só pra poder entrar na boa posição da câmera, na verdade. E, bom assim, meus amigos, porque eu não conheço o Bruno Augusto, eu moro aqui em Moçambique, no meu canal no YouTube, tenho partilhado com todos os amigos, seguidores, o meu dia a dia, né, sobre a minha vida, o que eu faço, tipo, pra ser uma inspiração, assim como mostrar como se dar na vida, essas coisas, né. Eu também tenho aprendido muito com outros aqui no YouTube, mesmo, não sendo pelo YouTube, né, mesmo assim, pela convivência na comunidade, com os outros, né, gente. Então, é isso, porque a gente, quando olhamos o bem no outro, né, é uma inspiração pra nós, né, seguindo aquele bem. E faço, né, mostro o meu dia a dia, mostro as paisagens, a cultura, né, pra algumas pessoas que não conhecem a cidade de Vilanculo, aproveita, aproveita, pra conhecer, pra ver os meus vídeos, assim como visitar também. E, gente, nesses vídeos, na verdade, eu estou fazendo uma noite muito feliz, estou triste, e muito, né, na verdade, decepcionado, por isso que eu vou estar aqui com vocês, meus amigos. Muito decepcionado mesmo, confuso. Gente, é assim, foi passando um tempo, pra quem não sabe, tem essa minha geladeira aqui, que é a minha melhor máquina, é a coisa principal do meu comércio, para as minhas vendas. E, assim, teve problema, ainda neste ano, tudo isso, né, do gás, essas coisas ali, parou, se não estava gelando, né. Então, eu procurei, procurei o mestre, pra vir consertar, a geladeira, que me recomendaram, na verdade. Chamei esse primeiro mestre, outro ali, veio consertar, chegou aqui, disse que a problema do gás, tudo mais, então, ele colocou o gás, saiu o gás. Saiu o gás. Até que aí saiu, o primeiro mestre, né, acho que foi quase pra um mês, por aí, né, agora a gente estava tranquilo, então, de repente, quase pra um mês, começou a parar, não, a geladeira, não mais. Parou, então, e falei com ele, falei com ele, não teve aquela solução ali, tudo mais, é pá, tipo, quando falei, como eu estava chamado pro mestre, a geladeira parou, então, ele falou que era fuga, essas coisas, mas, por que tu não me falaste isso nos primeiros dias, né, o que tu queres falar, quando tu és mestre, né, tem que chegar e revelar todo o problema, naquele momento que tu chegas, falar, o problema disto aqui, é isto aqui, eu preciso disto, 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 e é quanto, eu faço tudo, pago tudo de uma vez, não é isso, meus amigos, quando alguém chega, né, num lugar, isso aqui tem um problema, fala pra mim, eu como sou cliente, isso aqui é o problema disto, isto aqui, o que que falta, é isto, é isto, isto, eu preciso de fazer isso agora, porque tu tens as máquinas, né, tens como fazer o que, ver as coisas, né, qual é o problema, então, não aconteceu, então, ah, epa, fiquei assim triste, na verdade, nem, pela perda do valor, que eu não sabia como poder recuperar aquele valor ali, ele falou que procura lá tubos para colocar, tudo mais, tem tubos que se vende em outro lugar, ah, eu não tenho dinheiro nem para investir mais nisso ali, fiquei tranquilo, na verdade, comentou com alguns amigos aqui, alguns amigos chegaram, perguntar se a geladeira, que tal dormir, não dá função, as coisas não estão gelando, eu falei que, epa, infelizmente, o mestre que eu chamei, não, as coisas não ficaram como eu esperava, na verdade, eu falei assim, né, alguns amigos clientes chegam aqui, perguntaram, ah, epa, fiquei, fiquei, e tentei procurar outro mestre ali, e depois, a coisa do outro mestre, algumas pessoas souberam que eu tinha esse problema aqui, que vinham a comprar aqui, e vinham que as coisas não estavam gelando, e deixavam, outros levavam, né, e, assim, ah, me disseram que eu te conhecia, conheceram um mestre bom, e que esse aqui era bom, era seguro, mesmo que não fazia coisas muito boas, aí eu fiquei naquela confiança, na verdade, que o mestre é bom, esse segundo já que, esse segundo aqui, eu tô ficando assim também, de já, a razão de eu fazer esse vídeo, é pro segundo mestre, né, se não fosse o segundo, já não vou ter gravado mais esse tipo de vídeo aqui, que parece uma caçama musa, que não acaba, né, gente, mas, então, primeiro que comecei o segundo mestre, me deram o número dele, falei com ele, acertei com ele, ele falou que ia resolver o problema, na verdade, e, cobrou um valor, que eram 5 mil mil de caixa, na altura, quando eu chamei ele pra vir, aqui, eu falei que tinha 4, 500 mil de caixa, na verdade, 4,5, né, e, depois, ele falou que tinha, que era 0,5 mil, né, falei, não vou conseguir esse valor, só posso, ele disse que vai descontar 5, eu falei, ok, tá bom, não tinha como, o valor era muito, mas eu não tinha como dizer que é pra, diminua lá mais, depois eu me senti, eu falei, diminuiu, não tem como, e como disseram que o mestre era bom, eu também fiquei naquela confiança, já que dizem que é bom, fazer o que é de gastar, nem como, tem que primeiro eu gastar, enquanto as coisas vão funcionar pra mim, voluntário a comprar esse dinheiro, pelas vendas, na verdade, eu pensei assim, então, o tempo foi isso passando, então, eu chamei, o tempo foi isso passando, demorei muito pra chamar ele, na verdade, porque tava por causa do valor, demorei muito mesmo pra chamar ele, porque eu acompanhei os juros aqui, sabia, né, como é que tava, alguém tá me ligando aqui, não sei se vou conseguir atender, uau, não sei gente, mas, gente, tá me ligando alguém aqui, é que, se eu sair aqui, posso não conseguir falar, mas, espera, ok, mas, espera, acho que vou ter que falar com ele depois, na verdade, vou ter que falar com ele depois, depois de terminar o vídeo, né, gravando aqui, senão vamos atrapalhar, e, assim, meus amigos, então, chamei o segundo mês, quando obtive o valor, e, fiz o que? Então, eu chamei ele, pra vir aqui, consertar, ele falou que, ele falou que era problema de fuga, no momento que acertamos o valor, é problema de fuga, tinha que colocar gás também, o gás, acho que, o primeiro mês que saiu, então, aqui eu precisava de colocar, fechar as fugas, essas coisas ali, eu falei, ok, tranquilo, mestre, você que sabe do trabalho, não sei de nada, né, não, no momento que eu consegui ter o valor, ele chamei mestre, para vir aqui, e, ele também, como no trabalho aqui, trabalha distante da cidade, na verdade, então, falei com ele, né, quando obtive o valor, quando ele também, sorte, ele estava aqui em Vila Anculo, então, chamei ele, veio, consertar, a geladeira, na verdade, veio consertar a geladeira, e, no momento que me dei, que consertou a geladeira, começou, né, a chover, a sair, tipo, a funcionar, né, até mesmo sair, tipo, transpirar, transpirar, como por isso, até ver, quando você anda no calor, assim, sai, aquela água ali, tipo, a mesma coisa, saia já, desculpa pela expressão, ali, saia já aqui no coletor, mas não era antes de ter aquela pedra, na verdade, né, e, assim, foi assim mesmo, meus amigos, então, ele me falou que poderia colocar as coisas, a partir das 14 horas, por aí, acho que ele demorou umas 4 horas, 5 horas, consertando, desde que mostro de manhã, então, eu coloquei as coisas, naquela hora das 14 e tal, por aí, as coisas aqui, nem eram muitas coisas, na verdade, que eu tinha colocado, ele disse que tinha que deixar a geladeira funcionar, não desligando, deixei, amanheceu, e tudo mais, funcionando, né, e, assim, é, naquele momento mesmo, que eu, que eu, acabou de colocar as coisas, durante a noite, vi que as coisas, não estavam geladas, vi que a geladeira, na verdade, ela está funcionando, está respirando, mas não tem saído gelo, gelo, tipo, aquele gelo de mostrar que está funcionando, na verdade, né, porque, o congelador, morreu algumas pedras ali, e as coisas também não estavam geladas, estavam ali, estavam frescas, enquanto estavam no, no, no congelador, aí não faz sentido, eu liguei para ele, né, mestre, as coisas aqui não estão funcionando, mestre, eu preciso, ter prova disso, não está funcionando, ele falou, ok, tá bom, aí, vira ali, já que ele falou que qualquer coisa, tiver algum problema, me chame, né, eu chamei ele, então, ele veio mesmo dia de noite, até que eu pensei, que ele poderia vir no dia seguinte, amanhã, como era noite, ele veio mesmo dia de noite, então, chegou ali, colocou, colocou aqui umas coisas aqui, gás, ou o que é que fez, já não entendi, eu só estava a olhar aqui, então, ele consertou aqui as coisas de novo, durante o mesmo dia de noite, e, assim, começou a funcionar, já sendo aquele gelo, tudo mais, eu falei, obrigado mestre pelo trabalho, eu estava feliz, porque saber, já poderia trabalhar, e fez um vídeo aqui, também, como morar nesse momento, porque, eu estava muito desanimado, na verdade, porque não estava conseguindo trabalhar, como eu queira, aqui no meu começo, é dessas coisas, que eu trabalho com eles, então, depois de ir, foi se passando, acho que foi uma semana, por aí, a geladeira, parou de novo, é outra que eu, nem mostrei aqui, nem filmei aqui, na verdade, na segunda vez, que eu chamei ele, para ver aqui, filmei aqui, até que, porque ele veio de noite, na verdade, falei com ele de dia, ele não veio de dia, então, chegou de noite, nem deu também, para filmar, mostrar, assim, então, ele chegou aqui, colocou gajo, quando ele veio, colocou gajo, e foi, então, disse que me ligue, quando tiver alguma dificuldade, assim que eu coloquei gajo aqui, na verdade, meus amigos, assim que ele colocou gajo aqui, começou a funcionar, tudo mais, estava saindo aquelas pedras, de novo, eu liguei para ele, falei que estava ok, tudo mais, e falou, espero que sim, então, começou a funcionar, tudo mais, e, o tempo foi se passando, de novo, quase para duas semanas, parou de novo, a geladeira, eu chamei, falei para ele, mestre, não está funcionando, a minha geladeira, como pode, eu tenho que trabalhar, não está funcionando, a geladeira nem fez, ainda um mês, ainda não fez, nem um mês, eu chamei, estou chamando eles, esses ali, mas como pode, eu chamei, ele falou que estava, estava na ilha, onde ele trabalha, eu falei, mestre, não estou trabalhando agora, na verdade, não estou trabalhando, devido a dificuldade, a minha geladeira, como é que eu faço, para trabalhar, eles que estão na ilha, não poderão voltar, estão já, irão voltar, daqui a uns 15 dias, por aí, mas como pode, eu preciso trabalhar, porque mesmo se fosse dois dias, para mim, é muita coisa, quantos medicais, vou perder aqui, quantos perjuízo, vou ter aqui, só por passar dois dias, quantos, vou ter muitos perjuízos, na verdade, eu falei, mestre, precisas trabalhar, eu falei para ele, mestre, será possível, tu poderes mandar alguém, ou da sua confiança, aqui em Villancolo, talvez, que puderam vir, arranjar para uma geladeira, porque estou desesperado, aqui onde eu estou, estou desesperado, assim que estou a falar, assim, ainda veio que ele ande aqui, no meu comércio, querendo comprar as coisas aqui, eu tive que sair, pegar o dinheiro deles, o valor que eles tinham, sair, pegar no meu outro comércio, e ele vir a consumir, aqui no meu comércio, porque eles queriam ficar aqui, entendeu, tipo assim, chegaram aqui, queriam as coisas no meu comércio, e eles queriam sentar aqui, na verdade, naquela sombra que eu fiz agora, eu tive que pegar o valor, comprar um outro comércio, e eles viram beber aqui, mas as coisas que eles foram, eu fui comprar, eu tenho as coisas aqui, tudo eu tenho, mas nem como, nem, se não conseguir levar a coisa, pedir, então, de me trocar, então, de me trocar, só não vão aceitar, isso sempre eu fazendo, então, estou triste por isso, então, esses 10 que mestre falou, que vai voltar, quando voltar vai me ligar, eu estou triste, estou triste por isso, meu amigo, eu não esperava que, as minhas geladeiras, talvez, poderiam parar tão já, né, parou assim, parou, tem muita coisa aqui, na geladeira, tem muita coisa, eu já desliguei, essa geladeira aqui, já faz uma semana, não está funcionando, não está funcionando, então, estou desesperado, porque não estou trabalhando, gente, tudo que está aqui, as coisas que estão aqui, gente, tudo que está aqui, está aqui para funcionar, eu não posso sair de casa, chegar aqui, ficar, pensa nisso, é um prejuízo, eu preciso vender as coisas que estão aqui, eu preciso vender todos os loucos, da mercadoria que eu tenho, que eu investi aqui, todos os loucos, essas coisas fazendo, mas, devido a essa dificuldade, dessas geladeiras, como é que eu vou fazer, para trabalhar, me movimentar, eu amanhã aqui, tenho festa, da comemoração, da minha sombra, que eu organizei aqui, que eu organizei uma festa aqui, para comemorar a sombra, tenho que colocar os refrigerantes aqui, a gente, vamos tomar refrigerante, na verdade, sem estar gelado, na verdade, não tem como, mas tudo isso, por causa desse problema, mas o mestre, é até que eu falei para o mestre, por que é que tu, não poderias colocar tubos, aqui dentro aqui, porque tem um servidor aqui, ferramenta, esqueci o meu nome explicar, no meu servidor comentou, que poderiam fazer do base, aqui dentro, eu falei para ele, o mestre sobre isso ali também, quando eu liguei, dessa última vez, ele falou que não era preciso, assim que eu for voltar, fazer outra alternativa, não aceitar, é quando vamos fazer o que, essa do base, já falaram, mas como pode, o mestre tem que fazer as coisas, de uma única vez, aquele que sabe que é seguro, eu não sou mestre, não estudei sobre isso, não sei de nada, então, é isso meus amigos, obrigado a todos vocês, que estão acompanhados já, obrigado a todos vocês, que torceram por mim, obrigado por deixar o like, aqui no canal, muito obrigado gente, fiquem todos com Deus, e muito obrigado gente, por torcer sempre por mim, deixar bastante like, neste vídeo, para ajudar, o canal do Davi Augusto, a crescer cada vez mais, estou aqui com certeza, sentado, vai a crescer bastante, quem sabe, quem me dera, eu poderia levar uma água gelada, aqui tomando, mas, é isso, vou estar aqui, olhando, estou aqui, sentado, na verdade, então, é isso meus amigos, obrigado a todos vocês, que estão aqui, torcendo para o canal do Amino, e do crescimento, na minha vida, com certeza, obrigado, muito obrigado, fico por aqui, tchau tchau, tchau,